Música Fala rapaziada, começaram mais um vídeo top no canal É moleque, o que acontece mano, vocês estão vendo que já está a noite O Jetta já está aqui ó, preparado para pegar a estrada Rapaziada, a gente acabou perdendo a introdução do vídeo E a finalização também, porque o microfone deu problema E a gente não conseguiu gravar o áudio Nossa, saiu a gente falando parecendo mímica, tá ligado? Então a gente veio aqui fazer a abertura do vídeo E explicar para vocês como que funciona esse vídeo que a gente vai postar É o seguinte, vão ter 10 corridas Você vai ter que escolher qual carro vai ganhar de cada corrida Sei lá, vai um Jetta contra um Civic Se você acha que é o Civic, vai lá, vê se o Civic ganhou um ponto para você Quando acabar todas as corridas, você vai lá embaixo no comentário E vai colocar quantos pontos você fez Resumindo, quantas corridas você acertou, quem ganhou E qual carro você gostou mais, fechou? Tamo junto, muito obrigado E bora pro vídeo O que é o que é o que é o que é você? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL